Oi, oi, pessoal! Cadê a câmera? Oi, oi, pessoal! Começando mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, me chama Luciano. Esse é o meu canal e aqui eu vou passar para vocês algumas informações sobre bolo, sobre confeitaria, sobre a minha vida. E hoje eu vou ensinar para vocês algumas informações que eu tenho, tá? Sobre quantidade de fatias que rendem um bolo. Algo assim. Na verdade, o vídeo de hoje é uma sugestão de pauta que me pediram bastante, que é o seguinte, Luciano, eu tenho que fazer um bolo para 50 pessoas, qual o tamanho da assadeira eu vou usar? Primeiramente, para você saber a quantidade de fatias que um bolo vai render, você precisa ter uma coisa na sua cabeça. O seu bolo, ele é mais baixo ou ele é mais alto? Por que isso? Porque se um bolo é mais alto, uma fatia pequena vai saciar a vontade das pessoas, tá bom? Então, se o seu bolo é menor, provavelmente aquela pessoa vai comer umas duas fatias para ficar saciada. É mais ou menos assim, olha, eu tenho um bolo para 50 pessoas, mas o meu bolo é alto. Ou seja, cada pessoa vai comer uma fatia. Então, eu entendo, bolo alto, que renda 50 fatias, vai saciar meu público. Porém, eu tenho um bolo que rende 50 fatias, só que são fatias baixas. Esse bolo, ele vai ter que render mais do que 50 fatias, porque a maioria vai comer mais do que uma fatia por pessoa. Cada pessoa vai comer mais do que uma fatia. É isso que eu quis dizer. A segunda coisa que vocês precisam saber é o seguinte, que eu esqueci o que que era. A segunda coisa que vocês precisam saber também é colocar na cabeça de vocês qual o tipo de recheio que o cliente quer. Por que o tipo de recheio? Porque tem recheio, por exemplo, doce de leite puro. Doce de leite puro, gente, é uma coisa que a pessoa come uma fatia, ela já está saciada. Ela quer chantininho. Gente, chantininho é uma coisa leve. Então, a pessoa come dois, três pedaços, quatro, cinco, dez pedaços e ela ainda vai querer continuar comendo. Então, para você passar para o seu cliente, olha, um bolo que rende 50 fatias dá, um bolo que não rende 50 fatias não dá. Você precisa saber qual é o tipo de recheio que você vai usar, se é um recheio muito doce, se é um recheio mais suave, que as pessoas costumam repetir. A terceira coisa que você precisa perguntar para o seu cliente, principalmente, é qual tipo de público vai comer esse bolo? Olha, o público que vai comer esse bolo são pessoas que estão num coquetel, são pessoas que estão num aniversário, são pessoas que estão num churrasco durante o dia todo, ou seja, as pessoas que vão passar o dia num churrasco e vão comer um bolo no final do dia, gente, elas já estão cheias de comer o dia todo, logo, elas não vão comer muito bolo. Você pode sugerir para o cliente que ele compre um bolo menor, ou um bolo que renda exatamente a quantidade de pessoas, porque senão vai sobrar, porque a pessoa comeu o dia inteiro carne e automaticamente ela não vai comer o bolo inteiro. Eu costumo trabalhar, na verdade, eu só trabalho com bolos redondos. Eu não gosto, eu gosto de trabalhar com bolos redondos, meus bolos são redondos, ponto e acabou. E aí você tem que definir o tamanho da assadeira. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link da minha página, onde eu vou deixar uma tabela para vocês mostrando qual tamanho da assadeira rende qual quantidade de fatias. Por exemplo, uma forma de 20 centímetros redonda rende tanto as fatias. Ou seja, se ele rende 20 fatias médias, eu entendo que cada pessoa come duas fatias. Então eu vou servir 10 pessoas. Se ele rende 20 fatias altas, eu entendo que cada pessoa vai comer uma fatia. Então ele vai render para 20 pessoas. Então, gente, definido esses três itens de recheio, altura do bolo e saciedade dos convidados, você vai partir para a segunda fase. Eu tenho essas formas aqui, que eu tenho de 10 centímetros, de 15, de 20, de 25 e de 30. Ou seja, são as formas que eu costumo trabalhar. Qual que eu trabalho mais? Eu trabalho mais com a de 20. A de 20, ela rende mais ou menos 23 a 28 pedaços. E isso é o que a gente vende para os clientes, tá? Porém, a de 20 centímetros, eu já fiquei sabendo de pessoas que conseguiram pegar 32 pedaços, 34 pedaços. Então assim, varia muito de cliente, do tamanho da fatia que ele corta. Porém, a gente segue um padrão, que é o padrão que está na tabela, que vocês vão poder verificar, tá? No blog, vai ter aí para vocês também, uma tabela de cálculo de valores. O que é essa tabela? Através dessa tabela, vocês colocam todos os valores que vocês gastaram para fazer os produtos. Quanto de produto você usou para fazer aquele bolo? E aí vocês conseguem somar qual valor vocês podem cobrar pelo bolo, tá? Então eu vou deixar o link aí também para vocês, para vocês olharem. E além de saberem quantas fatias rendem em cada bolo, saber quanto cobrar por cada bolo, ok? Gente, então é isso. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo. Eu vou deixar os links para vocês, meu Facebook, meu Instagram, meu Snapchat, para vocês me seguirem e a gente conversar e tudo mais. Para quem ainda não se inscreveu, peço que se inscreva aqui embaixo, dá um joinha, dá uma curtida, comenta, diz o que vocês acharam, qual que é a pauta que vocês querem para o próximo vídeo, tá? Isso me ajuda muito a saber o que pensar e o que fazer para vocês, tá? E é isso, tá? É isso. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo e até o próximo vídeo.